Tá aí ela, mostrando ela, tem aqui uma cica revoluta aqui embaixo, e tem as plantinhas ao redor delas, tá aí, a linda palmeira, garrafa gente, linda e maravilhosa. Mostrando, de diagonal, uma aqui, e a outra lá atrás, tá bom pessoal, e aqui, mais uma vez, o cacho dessa linda palmeira, tá aí os cachinhos, cada dia mais depois bonito e mais lindo também, tá aí. Forte abraço pra vocês. Forte abraço.